Olha aqui de novo, chega de férias, chega de descansar, agora bora trabalhar. E eu estou aqui com mais um vídeo para vocês, começando o ano animada, ok? Hoje eu vim com a proposta dessa bolsinha aqui, bolsinha de meninas. No meu canal só tem uma bolsinha, como fez muito sucesso essa bolsa, eu resolvi também ensinar. Ela é bem fácil, ela é redondinha, tipo um pouco assim e assim, vende bastante também. É mais fácil que a outra, que todo mundo gostou, tem assim e tem assim também. É do mesmo jeito, a diferença é que essa daqui não vai o ilhós. Porque tem muitas pessoas que não tem o lugar que mora, às vezes você mora num lugar que não tem lugar onde pôr ilhós, ou você não tem aquele aliquetinho, que eu também não tenho, você tem que mandar pôr. Mas você não vai deixar de fazer por causa disso. Você faz, ela vai ficar desse jeitinho aqui, tá bom? É uma bolsa bem fácil de fazer, ela vai com pouco tecido, ela vai com pouco material. Então, aí você pode fazer um peicinho bem bom, mais fácil de vender, vender mais rápido. E também serve pra dar de presente. Nossa, pra dar de presente é uma ótima ideia. Então, sempre tem alguém que a gente tem um aniversário, né? A gente sempre quer levar uma lembrança em alguma coisa. E tem muita gente também que vem atrás procurando um presentinho pra mim. Né? É uma opção muito boa. Tá bom? Então, hoje eu vou ensinar essas bolsinhas. Você vai ver, você vai gostar. Eu fiz um molde, que essa bolsa, o único molde é do fundo. Que é redondo, como o fundo é redondo, eu fiz um molde redondo. Coloquei todas as medidas nesse molde. Então, esse molde eu vou colocar lá na minha página. Porque eu tava vendo vídeo, às vezes não aparece direito as medidas, né? No vídeo que eu faço. Então, o que que acontece? Eu coloco lá no molde, na minha página. Então, lá você entra, você vê, você vai conseguir fazer. É só seguir o passo a passo. Porque o meu vídeo é pra essas pessoas que estão começando. Pra essas pessoas que têm dificuldade na costura. Então, é por isso que eu faço assim, meio detalhadinho, bem resumido. Bem, assim, demorado às vezes. Até meio demorado meus vídeos. Mas, vale a pena. Você que já sabe, você põe um pouquinho pra frente. Né? Não vai deixar de ver meus vídeos, não. Hein? Coloca pra frente. Vê lá só onde você tem a dúvida. Né? Mas, pra você que não sabe, se você seguir certinho, você vai fazer a bolsa. Não tem desculpa pra não fazer a bolsa. Tá bom? E pra você que tá chegando agora no meu canal, se inscreve lá. Tem várias outras opções. Essa flor aqui também, eu tenho lá ensinando. Pra você que tá... Quem me segue já sabe, já até aprendeu a fazer a flor. Mas, no meu canal tem um pezinho de porta, que eu ensino a fazer esse tipo de flor. Tá bom? Então, você não vai ficar perdida, porque lá você encontra. Tá bom? Continua me curtindo. E vocês que estão inscritas, continua me seguindo. Tá bom? Vamos trabalhar e vamos progredir. Vamos ganhar dinheiro. Tá bom, então? Então, vamos lá pro passo a passo? Vamos começar o nosso passo a passo. O que que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de cordão pra amarrar na bolsinha, tecido e a manta. Essa manta aqui, pode ser manta R1, R2. E eu tenho essa daqui, então eu vou usar essa daqui. Ok? E, depois, pra enfeitar, se vocês quiserem, vão enfeitar com fita, com flor, o que vocês vão usar a imaginação de vocês. Tá bom? Então, o que que vocês vão precisar? O tecido, vocês vão precisar. Único molde, ó, vejam bem, meninas, não tem molde essa bolsinha. Único molde é o fundo, porque o fundo é redondo, entende? Ela é redondinha, então vocês vão usar o fundo redondo. O que que você vai fazer no molde? Você vai pegar um papelãozinho, né? E vai fazer um redondo. Ó, o diâmetro desse redondo é 17 centímetros. Então, é 17 centímetros aqui e aqui, né? Depois vocês vão arredondar. Então, esse é o fundo da bolsa. Pra vocês achar o tamanho do tecido que vai em volta, é muito fácil. Porque depois, se vocês quiserem aumentar essa bolsa, né? De repente, vocês querem fazer uma bolsa de adulto, vocês aumentam do jeito que vocês quiserem, na medida que vocês quiserem. Então, pra vocês saber, vocês vão fazer o diâmetro. Pra você saber quanto que vai de tecido em volta, o que que você faz? Depois que você tiver com a medida prontinha, pega a vitória, né? Bem fácil, ó. Aí, se mede aqui o meio. E depois você vai medindo em volta desse diâmetro aqui, desse redondo. Aí, você vai saber quanto que vai de tecido. Aqui, nessa medida de 17, deu 51 centímetros aqui em volta. Só que você aumenta mais 2, pra dar uma margem, pra não ficar muito apertadinha e na hora lá, você conseguir fechar, ok? Então, é isso. Você vai precisar da alça, né? Vai duas alcinhas. A alcinha, a medida da alça, eu já coloquei aqui, ó. A alça, 7 centímetros por 35. E o tecido da bolsa, que é esse maior, você vai fazer 20 centímetros de altura, por 53 centímetros de comprimento. Porque é o 51 que deu, mais 2 que eu aumentei. Depois, você vai fazer o forro à mesma medida. Na mesma medida do tecido principal, você vai fazer a medida também do fundo. O que que se pega? Pega o tecido, põe o molde aqui, vai arriscar. Veja como ela é bem fácil de fazer. Vai variar, né? Carro de propaganda. Isso é normal aqui no meu bairro. Acho que todo bairro é assim, né? Da hora passa no carro. Ó, então eu tenho o forro e o tecido principal. Tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer, vai pôr a manta nesse tecido. Tá bom? Como essa manta aqui, ó, essa manta, ela é, essa é a manta resinada. Ela é fofinha. A manta R1 você não precisa porque ela já vem prensada. A manta R1, ela vem com uma camada de cola. O que que você vai fazer? Você vai pôr o tecido em cima e você vai passar. Para o tecido aderir naquela cola. Essa aqui também. Essa aqui. Se você fizer esse, isso aqui, se você não passar, ela não vai colar. Mas se você passar o tecido assim, ó. Ele dá uma prensada. E aí, o que que você faz? Vai tirar o excesso aqui. Eu gosto de passar um zigue-zague aqui para segurar a manta no tecido. Tá bom? Para depois, na hora de costurar, você não corte. Está vendo? Ele sai. Então, eu passo um zigue-zague aqui, para ficar bem firminho. A mesma coisa, eu vou fazer com o fundo. Com o redondinho aqui. Não colou bem, porque meu ferro também estava no frio. Ó, você dá uma... Pode ser a manta R1, R2 ou essa daqui. Essa aqui também, eu gosto de passar o zigue-zague, uma costurinha em volta também, para ficar firme. Você vai pôr a manta só no tecido principal, tá? No forro, não vai precisar. Aí, você vai pegar a tua alça. A tua alça, você vai pôr só uma tirinha estreitinha. Não vai ser do tamanho do tecido, tá? Ó, o tecido tem 7 centímetros. Você vai pegar um filetinho para ficar só no meio aqui, ó. E depois, você vai fazer isso aqui, ó. Que nem daquela outra, que eu ensinei daquela outra bolsinha. Ok? Ó, vai ficar assim. Aí, você vê, hein? Cadê minha coruxa? Ó, você dobra. E vai segurando aqui assim, ó. Para ficar melhor depois também para você procurar. Não tem erro. Se você quiser passar, passar um ferrinho, mas na alcinha não é bom você passar o ferro, sabe por quê? Que nessa manta, ela vai ficar achatadinha. Ó. A alça, você vai fazer assim. Você dobra um lado. O lado que está dobradinho, você põe em cima do outro lado. Ó, vai ficar assim. Aí, você vem aqui e passa um zigue-zague aqui. Ok? Esse é a manta. Entenderam? Então, para a alça, você não vai precisar a manta do tecido da largura da alça. Você vai precisar um pouquinho mais estreitinho. Certo? Ó. Depois, você vai fazer a mesma coisa. Nesse aí. Eu vou ali passar a costura e já volto. Ó. Já costurei. Já fixei a minha manta no tecido. Né? E ó, já fiz as minhas alcinhas. Ó como é que ela fica. Ela vai ficar assim. Bem fácil de fazer. E você pode também comprar aquelas alças. Tem aquelas alças que você compra assim, mais ou menos nesse tecido assim, sabe? É alça de bolsa mesmo. Você pode comprar daquela lá também, se quiser. Mas, eu acho mais bonitinho fazer com o tecido da bolsa. O que que você vai fazer agora? Para costurar esse tecido aqui. Você vai pegar o direito do tecido com o direito, ó. Com o direito do tecido. Direito com direito. Aí, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Juntar as duas partes. Você vai deixar um espaço aqui, depois, para você fechar o tecido. Ó. E daí, você vai vir costurando aqui. Tudinho em volta. Você vai costurando. Se você não tem muita segurança, que você é iniciante, começando a costurar. Você pode pôr alfinete aqui. Tem umas presilhas também agora, que é muito prático. Você coloca as presilhas aqui. Você tá vendo? Ó. Você vai costurando todinho em volta. Eu vou costurar ali. E eu volto para mostrar como é que fica. Até a hora de fechar aqui. Porque na hora de fechar, você tem que dar uma parada para você medir certinho onde que vai fechar essa parte aqui da bolsa. Ok? Só um minutinho. Então, meninas. Ó. Costurei. Ó. Vejam bem como é que ficou. Ó. Comecei a costurar aqui. Deixei um pedacinho. Aqui, de folga. Vim costurando, ó. A parte do tecido com a parte do forro. É só vocês costurarem assim. O pezinho de máquina aqui, ó. Vai dar bem certinho. Quando chega aqui, ó. Por isso que eu digo para vocês deixar uns dois centímetros a mais. Para vocês fazerem isso aqui, ó. Então, o tecido tem que acabar aqui. Né? Ó. Então, vocês vão saber aonde que vocês vão fechar essa parte aqui. Porque se vocês fechar essa parte antes, vai sobrar tecido ou vai faltar. Então, para não ocorrer isso, o que que você faz? Quando eu estiver quase chegando para finalizar aqui, ó. Né? Ó. Tem que ficar assim. Então, você vai pegar. De onde que você vai fechar. Por um alfinete aqui. Então, eu sei que eu tenho que fechar aqui. Para dar certinho ali. Daí, o que que você vai fazer? Ó. Tá vendo, ó. É o que sobrou. Dois centímetros que sobra. Sobra até um pouquinho mais. Porque é melhor sobrar aqui. Para você poder. Ter uma margem. Para você fazer essa costura. Do que. Eu aqui. Como essa minha manta. Ela é meia. Eu pudim. Eu dou uma passada aqui, ó. Para costurar. Depois fica um pouquinho. Pode até pegar a régua. Ó. E é ali onde que está a marca. Faz o vestido. Para você costurar certinho. Porque depois você vai ver que não vai dar. E daí você vem aqui. E passa uma costura. Ó. Coloca o alfinete. E vai costurar. Costurei. Vou tirar o excesso aqui. Aqui, ó. Você não precisa fazer acabamento nenhum. Porque isso aqui vai ficar embutido. Tá? Aqui você não precisa passar zigue-zague. Não tem necessidade. Aí, o que que você fez? Ó. Casou certinho aqui, ó. Daí, agora você vem e termina de costurar. Aqui. Ok? Olha aqui. Certinho. Agora você vai desvirar. Aí você olha, vê se ficou tudo costuradinho, ó. Porque às vezes tudo, né? Pula algum ponto. Ó. Você tá vendo aqui, ó. Fecha certinho. Se você fizer desse jeito. Não tem erro. Vai devagar. Vai com o alfinete. Então, a parte principal tá aqui. Você vai fazer a mesma coisa com o forro. A diferença é que aqui não vai manta. Vai pegar o forro. Vai pegar aqui. O forro, meninas, eu faço sempre com algodão cru. Graça atenção. Faço com algodão cru. Se você quiser fazer com outro tecido, o forro, que nem aqui, vermelho, com bolinha, né? Bejinha. Se aqui você quiser colocar um outro tecido, porque depois você vai poder usar dos dois lados a bolsinha. Se você quiser. Você vai ver. Vai ficar tudo embutido. Não vai aparecer costura. Dá até pra você usar dos dois lados. Mas se não, você usa com esse aqui, ó. Eu vou fechar essa parte aqui, pra vocês verem como é que fica pra gente pôr as alças. Ó. Fiz a mesma coisa com o forro. Aqui, na hora de vocês fechar essa parte do forro, vocês vão deixar um espacinho sem costurar, porque é por onde vocês vão desvirar a bolsa. Certo? Ó. Não precisa fazer zigue-zague, nada. Ó. Tá vendo? Pode deixar assim. Sabe por quê? Isso aqui vai ficar tudo embutido. Não é nem questão de capricho. É uma coisa que é uma perda de tempo se ficar fazendo zigue-zague, porque o que vai acontecer? Ó. Esse aqui é o que vai ficar por dentro da bolsa. Não. Eu desvirei esse aqui, não. Esse aqui vai ficar, ó. Assim vai ficar por dentro da bolsa. Então, você não vai ver nada zigue-zague, você só vai ver a costura. O que você vai fazer? Ó. Vai pegar as duas partes. E vai fazer assim. Ali tá o direito, tá vendo, né? O direito. E aqui tá o direito. Você vai pegar costura com costura. E direito com direito. E vai colocar aqui dentro. Esse forro aqui, eu até ia arrumar, mas eu não vou arrumar, porque vai acontecer a mesma coisa com vocês. Então, eu já quero mostrar. Como esse aqui tem manta, esse aqui não tem, ó, vai dar um pouquinho de diferença. Então, o que que você vai fazer? Tá vendo, ó? Costura com costura. Tem que ficar certinho aqui. Se você vir aqui, arrumando, vai sobrar um pouquinho aqui. Tá vendo? Vai sempre sobrar um pouquinho aqui. Não sei porquê. Eu acho que é por causa da manta. A medida é a mesma, mas aqui sempre... Então, como eu tava falando, vai dar essa diferença. Então, o que que vocês fazem? Vocês vão medir certinho aqui, né? Vou colocar o finete, se quiser. Vê o tanto que tá sobrando. Daí vocês vão lá na máquina e já passam uma costura aqui. Certo? Diminuindo, ó. Começa lá. Não precisa nem fechar aqui, porque aqui deu certinho. Você tá vendo? Ó. Aí você vem e passa uma costura ali. Deixei o espaço. Aí eu vou cortar um pouco do tecido. Pronto. Diminuí. Se quiser fazer isso antes, mas é que às vezes eu não faço porque eu tenho medo de faltar o tecido. Porque se sobra o que acontece, você tem como arrumar. Mas se faltar o tecido, aí é difícil. Você tem que tirar tudo e emendar o fio ou cortar o outro forro. Então, voltando lá. Você vai pôr aqui. Costura com costura. Eu sempre uso alfinete. O que você vai pôr aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, o que que você vai fazer? Você vai medir agora aonde que você vai colocar as alças. A costura vai ficar assim, pra trás da bolsinha, né? Então, você põe aqui, meio com meio, e vai medir aqui, certinho, o meio. Tá vendo? Pega a régua, mede certinho, e eu vou mais no outro. Eu já tenho bastantes anos de experiência, então, ó, deu 23 aqui, né? 23, você pega lá, faz uma marquinha, metade de 23, vai dar 11,5. Aí, nós vamos medir. Do mesmo lado que você vai pôr aqui, você vai pôr lá. Ok? Então, só que aonde que você vai pôr? Se você quiser fazer isso, ó, vou dar uma ideia, pra ficar mais fácil pra vocês. Faz primeiro aqui, porque é desse lado que vai ficar a alça. Então, vocês têm que ter noção, né? Vocês vão fazer de conta que a alça vai ficar aqui. Ó, vê ali, o avesso e o direito. Então, o direito tem que ficar, né, pro lado da bolsa. E aí, vocês vão fazer isso aqui, pra não confundir. Porque eu falo isso, porque eu já, várias vezes, peguei a alça do lado errado. Aí, vocês vão medir o meio da bolsa, né? Como eu falei pra vocês, ó, aqui, metade, metade. Vamos medir o meio da bolsa. 11,5, é aqui. Bem aqui no cantinho, você faz uma marquinha. Você pega um giz, você pega aquela caneta aqui e apaga depois. Então, o seu meio tá aqui. O avesso e o direito, né? Direito da bolsa com direito da alça. Vira. Aí, você vai olhar, mais ou menos, aonde você quer. Aí, você mede também, do meio até ali. Ó, vamos colocar 3,5. Daqui até aqui, 3,5. Você vai, põe um risquinho pra você não... Essa parte, você tem que ter muita atenção, porque acontece de a gente pôr essa alça errada. Depois, você vem aqui, ó, 3,5. Aqui, faz a marquinha. Vem com ela aqui. Deixa um pouquinho mais pra lá, pra você ter uma margem. E a mesma coisa, você vai fazer daí, daqui, desse lado. Como eu já fiz essa marca aqui, pra mim não precisa fazer marca, eu já venho aqui, faço um risquinho desse lado, aonde que eu fiz. Vira. Vê o avesso direitinho aqui. Então, a minha alça aqui vai ficar. A alça tá colocada, né? Você pode até vir com uma costurinha aqui, se quiser prender bem, pra ter firmeza. Aí, vai lá e coloca de novo a bolsa dentro do forro. Então, ela vai ter que ficar desse jeito, ó. A alça embutidinha ali. Aí vem. Fixando. E daí, você vai passar uma costura fechando todinho aqui em volta. Fecha tudo. Eu vou fechar ali, depois eu volto pra mostrar. Costurei. Costurei. Todinho em volta. Agora, eu vou desvirar. Com cuidado, porque tá lá dentro, tá os... Se você fizer a costurinha, não precisa nem pôr os alfinetes. Mas, eu deixei meus alfinetes, então, você toma cuidado. Por aquele buraquinho que você deixou aberto, Você vai desvirar a bolsa. Vou tirar isso aqui, acho que eu me fure. Ai, ai, ai. Olha. Ó. Desvira o forro também. Aí, antes de você fechar isso aqui, você vira e fica bem. Ó. Coloca o forro, o lado pra dentro. Vê certinho. Se, ó, você costurou bem, se tá bem costuradinho, se não colou ponto. Certo? Se você viu que tá tudo certo, Você vai lá, fecha, ó. Vem aqui. Vem aqui, ó. Vai passar uma costurinha aqui. Depois, você vai, arruma bem, costura. Costura lá, fechou, tá tudo em ordem. Vem aqui, assentar bem certinho, aqui, ó. Essas duas costuras aqui. Eu uso o ferro, ó. Vem aqui. Deixa bem. Assentadinha. Porque daí você vai fazer um, vai fazer uma costura batida aqui. Pra fazer o acabamento da bolsa. Ó. Vem aqui, e faz um acabamento aqui. Se você quiser colocar um pontinho decorativo, É... Um zigue-zague, né? Aqui você vai fazer do teu jeito. Aí, o que que você vai fazer? Você vai... Se você não tiver, que nem eu, Ó, eu já tenho essa daqui. Você vai colocar os ilhosos. Pra você poder passar cordinho. E eu tenho que ir lá numa loja, No centro, pra colocar. Porque eu não tenho. Mas, tem muitas artesãs que elas já tem aqueles alicados, Por ilhosos. Então, você vai fazer... Vai colocar os ilhosos. O que que você vai fazer? Eu... Você vai medir certinho. Certo? Sempre vai sair por aqui. Né? Então, os dois, tem que ficar aqui na frente. Depois, você vai medir, ver quantos... Eu coloquei seis. Mas, eu, depois que coloquei os seis, Eu achei que não ficou muito legal. Eu acho que eu devia ter colocado oito. Você vai ser sempre colocar a parte. Pra sempre, na hora de você passar a cordinha, As duas partes, chegar aqui na frente, Porque você vai fazer o nó. Né? Ó. Tá vendo? Você vai passar aqui. E aí... Passa aqui. Aí você vai franzir, pra ele ficar assim mais fechadinho, eu pus 6, então, se vocês quiserem colocar 8 na de vocês, eu acho que vai ficar mais fechadinho, aí você vem aqui, assim, aqui na ponta também você pede o cabelinho, e a bolsa ficou pronta. Se você quiser deixar a bolsa assim, ó, fica muito linda, vendi bastante dessa aqui também, eu fiz dessas aqui, coloquei aquelas carinha de boneca, que nem eu ensinei aquela outra, né, você pode pôr uma carinha de boneca aqui, você pode pôr flor, ó, aqui é só sugestão, se você não quiser pôr nada, não precisa pôr nada, né, ó, faz aquelas florzinhas também que eu ensinei, pra você que a primeira vez que você tá vendo meu canal, é, eu fiz um vídeo também de um outro tipo de bolsinha, eu fiz o vídeo do peso de porta que ensina a fazer essas florzinhas, então, tudo isso tem lá no meu canal, se você procurar, você vai achar, ensinando a fazer essas florzinhas, tem o molde também, eu me ensinei fazendo molde, pra quem já me segue sabe de tudo isso, mas pra você que tá chegando agora no meu canal, e você vai entrar lá e você vai ver, ou você vai fazer um laço, ó, eu vou pitar por esse laço, pra combinar com esse tom aqui, um bordô, se eu colocasse um rosa não ia aparecer muito, faz um laço, né, eu vou até ensinar o laço pra vocês, vai que você que tá aí não sabe fazer, eu vou ensinar rapidinho, você vai medir duas partes, elas tem que ser duas partes iguais, né, então, vamos ver aqui, ó, vem aqui, mesmo tamanho, mede o meio, e mede o meio, e mede o meio, e aí, e aí, e aí, e aí, você vem, ó, duas partes aqui, transpassou ali, né, aí você vem, uma agulha, ou você só faz, aí, eu falo tudo isso aqui bem detalhadinho, meninas, porque vocês sabem, tem muitas meninas meninas que meninas e meninos, né, e tem menino que vê meus vídeos também, ó, tem muitas meninas e meninos que nunca fizeram, então, por isso que eu ensino assim, mais detalhadinho, detalhadinho, ó, você vai fazer um francidinho aqui, e aqui, sempre na marquinha do meio, ali, ó, por isso que eu fico ali, pra você ter ideia aonde que é o meio, vai juntar as duas, ó, juntar as duas, ó, juntar as duas, isso é pra você que não sabe fazer lá, pra você que sabe, não precisa nem, ó, vai ficar assim, você vai cortar um pedaço da fita, e vai fazer o acabamento aqui, certo? Viu que é fácil de fazer? Moleza, 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 você vai conseguir fazer com certeza, até rimou, né? Ó, vem aqui, deixa eu pegar a minha cola fria, que eu já deixei esquiatando, Se você não tem cola quente também, pode costurar, faz uns pontinhos, aí você vai fazer tudo na mão, costuradinho. Ó, o laço ficou pronto. Aí você vem aqui e põe o laço, vê aonde eu sei. É o meio da bolsa, é o meio da bolsa, e vai com o outro. Se quiser pôr uns fuchiquinhos, nossa, tem várias opções. Fica uma graça. Todas que eu fiz, eu vendi, porque mãe, né, mãe quer ver a filha toda chiquetosa. Certo? Espero que tenham gostado. E vocês podem fazer em tamanho maior, como eu falei. Né? Pode aumentar a medida, fazer até para adulto. Eu fiz uma nesse modelo, para uma amiga minha. Ela gostou, ela falou, ah, vamos fazer uma para mim, maior. Aí, eu fiz uma maior para ela. Dá para fazer de adulto nesse mesmo modelo. Você só vai aumentar as medidas. Tá bom? Então, meninas, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pergunta lá para mim, que eu sempre estou online e estou respondendo. Tá bom? Não fica sem, não fica na dúvida, não. Tá bom? O preço sugerido, que eu sei que muitas, né, artesãs querem saber mais ou menos. A minha, essa daqui, eu vendo a 30 reais. Tá? Porque eu acho que é um preço bom, a pessoa pode pagar. E a gente também precisa ganhar, né, pelo fato de estar fazendo. Então, é a minha sugestão. Mas o preço também é você que faz. Eu não sei quanto você vai gastar para fazer a turma. Tá bom, então? Olha, meninas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho